Vírus 5G, novas bobagens de Débora Barbosa. Coloquei na descrição o link para um vídeo de Débora, que já tem mais de 40 mil visualizações, no qual ela, de forma totalmente irresponsável, acusa a mídia de ser alarmista em relação à grave e séria pandemia que está ocorrendo e que já matou milhares de pessoas pelo mundo. Para, em seguida, ela sacar de seu próprio alarmismo, esse sim totalmente desamparado de qualquer evidência científica, de que as torres 5G causariam imunodeficiência. Ou seja, as pessoas teriam muito mais facilidade de contrair doenças contagiosas. Claro, tudo isso ela diz sempre com aquele discurso especulativo, ensabuado, que não se compromete com nada. Está aprendendo muito bem com Afonso Vasconcelos. Essas pessoas que difundem ignorância e obscurantismo especulativos deveriam ser responsabilizadas criminalmente, porque elas lançam essas ideias absurdas para milhares de pessoas e não têm nenhuma responsabilidade sobre os seus efeitos. Quando acabarem as conspirações, elas vão partir para o folclore, lendas urbanas, então a existência especulativa da mula sem cabeça, da loira do banheiro. Tudo o que ela diz nesse vídeo é só um achismo dos mais absurdos, tirado de lugares ainda mais obscuros que os usuais. Veremos nesse vídeo que nada disso tem o menor sentido. Na figura seguinte você está vendo uma tabela com os múltiplos e submúltiplos da unidade. Repare que o tera é mil vezes maior que o giga. Na figura seguinte você está vendo as bandas de frequência do 5G que podem chegar ali até 71 GHz. Nessa figura a tabela está dividida pelos países e os 5G que são licenciados em várias bandas de frequência. No Brasil a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, realizou no dia 12 do 3 uma audiência pública para tratar do leilão da banda larga 5G. Então as licenças são para operar o serviço 5G nas faixas de frequências de 700 MHz, 2.3 Giga, 3.5 Giga e 26 Gigahertz. Guardem esses números. O mais importante sobre essa questão. Existem dois tipos de radiação. A radiação ionizante que faz quebra de ligações moleculares por conta da sua alta energia e a radiação não ionizante que não ocorre quebra de ligações moleculares. Você está vendo? Exatamente. Em que faixa dentro do espectro eletromagnético se encaixa o 5G, a frequência 5G. Repare que a frequência 5G está bem abaixo da frequência da luz visível, na faixa de radiação não ionizante. Já a radiação ionizante é ultravioleta, raios-x, raios-gamma. Esses, sim, extremamente prejudiciais ao ser humano. Porque provoca quebra de ligações moleculares, alterações de DNA. Então veja, a radiação ultravioleta, ela se inicia em 750 Terahertz. Como vimos na tabela no início do vídeo, o Tera é mil vezes maior que o Giga. Então mesmo considerando-se o máximo de 100 Gigahertz para a tecnologia 5G, ainda seria 7.500 vezes menor que a menor frequência prejudicial, o início da radiação ultravioleta. Veja na figura seguinte, na qual coloquei o intervalo aproximado do 5G, como já disse, bem abaixo da luz visível e muito abaixo da radiação prejudicial, que seria ali ultravioleta, raio-x, raios-gamma. Então, deveríamos estar preocupados com as antenas do transmissor 5G. Primeiro que haverá mais transmissores, porque o 5G alcança uma distância menor. Então cada um desses transmissores pode operar com níveis de energia mais baixos do que a tecnologia 4G anterior. O que significa que o nível de exposição à radiação das antenas 5G será ainda menor. E quanto aos perigos do aquecimento? Parte do espectro 5G, permitido pelas diretrizes internacionais, ele se enquadra na faixa de micro-ondas. E as micro-ondas, elas causam, elas geram um calor nos objetos pelos quais elas passam. Então, no entanto, os níveis usados para o 5G e tecnologias móveis anteriores, os efeitos do aquecimento não são prejudiciais. Quem diz isso é o professor Rodney Croft, consultor da Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. Na descrição vocês vão encontrar links a respeito de tudo isso. Ele diz também que o nível máximo de radiofrequência que alguém pode ser exposto a partir do 5G ou qualquer outro sinal de radiofrequência é tão pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até o momento. Entretanto, coloquei na descrição também um estudo muito extenso feito a esse respeito. E vocês encontrarão ali essa análise sobre o aumento de temperatura. Mesmo ele sendo muito pequeno, ele poderia causar algum efeito ocular. Então, poderia ser prejudicial aos olhos, etc. Esses estudos todos vão direcionar a tecnologia para que isso não ocorra. Quanto a possíveis efeitos cancerígenos. As ondas de rádio, elas são classificadas com o mesmo potencial cancerígeno do picles e do extrato de folhas de babosa. Na descrição vocês vão encontrar também 109 referências a respeito desse assunto. Falando sobre as ondas eletromagnéticas em geral, todos os estudos que encontrei a respeito desse assunto, se essas ondas são prejudiciais ou não. Então, são 109 referências ali. Vocês podem baixar PDFs a respeito disso no Google Acadêmico. Então, basta colocar a referência, procurar ali no Google Acadêmico. E eu acho que na quase totalidade dos casos, você encontrará as referências ali para poder lê-las completamente o artigo em PDF. Eu gostaria muito que Débora Barbosa, ela refutasse ao menos uma dessas 109 referências para provar que a opinião dela tem algum sentido. Espero que as 40 mil ou mais pessoas que viram o vídeo dela, tenham um mínimo de bom senso, então, para procurar fontes mais sérias e confiáveis. Até a próxima.